Teresina tem uma coisa interessante, que é diferente dos outros lugares. Teresina tem um pouco assim, é uma cidade grande, só que ainda conserva muita coisa assim de interior. Tem muito bairro que você vai aqui em Teresina e você vê muita gente sentada na porta assim de casa, coisa que você não vê em outras cidades maiores. E Teresina é uma grande cidade, tem tudo, tem de tudo aqui, você pode, você tem opção para tudo. O mar de Teresina fica no céu da boca das meninas, chega aí trazendo uma vontade tão bonita, quem acredita nessa terra nordestina, próprio porto pra ancorar o meu navio, só achei rio e assim... Desde criança eu convivo com esse meio cultural. Na minha casa sempre tiveram artistas de vários estados, de várias cidades, porque meu pai é cantor e compositor, Gilvan Santos, sempre cantou na nossa cidade, na nossa Teresina. E eu herdei isso dele, eu sempre comecei a fazer algumas composições misturando romantismo e com o regionalismo que nós temos aqui no Nordeste do Teresina. Não é lua nova, é São João, o mar de Teresina, fica no céu da boca das meninas. O mar de Teresina, fica no céu da boca das meninas. A cidade, o clima da cidade, a forma da cidade, o calor das pessoas, a minha família, as coisas com que eu me envolvi aqui em Teresina me fizeram sempre ficar aqui. Nunca tive coragem de sair. E quando eu penso em sair, já me dá aquela tristeza. Então eu tenho vontade de ficar sempre. É a primeira vez que eu vou sair do país e essa experiência de fazer um intercâmbio em um outro país, aprimorar a língua, aprimorar, vivenciar culturas diferentes e aprimorar meus conhecimentos de arquitetura. Eu sou estudante de arquitetura e eu pretendo aprimorar esses conhecimentos. Eu me preocupo muito com ele, ele é um menino muito caseiro, ele é um muito companheiro membro do pai dele, ele não sai, é um bom filho, graças a Deus. Eu me preocupo muito com ele nessa parte. Ele me disse que nunca separei pela primeira vez, não sei o que, vai se separar. Mas entrega para Deus, né? Está tudo certo. Ele já disse para ele que vou levar no aeroporto, eu não aguento a emoção. Sabe como é, mãe, né? Mas no dia de receber ele de volta, a senhora vai buscar no aeroporto. Com certeza. É uma experiência nova, tanto para ele, que só vem a trazer recompensas para o currículo dele, para o perfil profissional, quer dizer. Ou seja, como profissional, quando ele retornar lá dos Estados Unidos, que é o local em que ele vai estar situado, digamos que ele vai ser muito bem visto aqui no Brasil, à sua volta. E de uma certa forma, eu acredito que ele vai desempenhar bem essa função dele como estudante lá e quando ele retornar como profissional também. Por isso que eu gostaria que ele seja um homem sério, um homem de verdade. A pessoa dizia assim, ó, São Benedito, que é um filho, é um homem. Pretendo sim voltar para a Terezinha, para a Terezinha, tendo em vista que minha família mora aqui na cidade. Pretendo futuramente voltar para o exterior, fazer um mestrado, um doutorado, mas sempre voltando para a Terezinha. Até porque é aqui que está a minha casa, a minha família. Eu posso até ir para outro local, porque eu amo a música, é a minha profissão, mas sempre vou construir uma carreira tentando voltar para a Terezinha. O que é aqui que eu quero ficar, é o local que eu amo, que eu quero ficar até o último dia da minha vida. O mar de Terezinha fica no céu da boca da... Eu pensei que Terezinha continua crescendo. Continua com as pessoas acolhedoras, alegres, que gostam de sair, que é muito extrovertida, que faz um risalho muito rápido e que seja essa cidade que é e que continua contente. O calor humano do Terezinense, que é um povo altamente receptivo, que recebe muito bem, que cuida, zela, que trata com a educação. Eu amo Terezinha. Terezinha é a melhor cidade do mundo. Para mim é Terezinha. Com essas águas represadas no meu peito, não tem mais jeito, qualquer dia vai sangrar. Nem que você corra pra longe de mim, nem mesmo assim a chapada eu vou largar. O mar de Terezinha fica no céu da boca das meninas. O mar de Terezinha fica no céu da boca das meninas.